2021 parecia ser um ano mais fácil que 2020, porém não foi. Tivemos mais lutas, mais risos, choros, emoções, perdas, conquistas, derrotas, enfim, uma mistura de emoções, sentimentos e destinos. Vimos a mídia se dividindo, algumas deixando de ser imparciais, outras de fato mostrando o fato, como ele é. Vimos também uma população dividida entre esquerda e direita, bom, não existe meio termo. Vimos também pessoas perdendo empregos, aquela coisa, a economia a gente vê depois. Em outro momento, vimos pessoas empreendendo, criando seu próprio ganha-pão. E enquanto isso, a corrida por carros elétricos está a todo vapor, principalmente com a alta no combustível e a preocupação com a sustentabilidade do nosso planeta. Afinal de contas, aqui ainda é a nossa única moradia, mesmo com todo o avanço da tecnologia para descobrir novos planetas possivelmente habitáveis. 2021 nos mostrou que a pandemia não acabou com apenas uma dose da vacina, nem com duas, e pelo visto, nem com a terceira. Por isso, meu caro, use máscaras, se proteja. Ah, é só uma festinha de família. Sim, mas pode ser a última. Podemos dizer que 2021 não foi fácil, mas foi um ano que aprendemos, criamos e nos reinventamos. E agora levaremos tudo isso para um novo ano. E se você está triste por não ter ganhado na Mega da Virada, relaxa, ano que vem tem mais. Enquanto isso, agradeça por estar vivo até o momento. Feliz 2022 Feliz 2022